Salve gamers, a Overkill trouxe uma novidade que eu queria demais aqui, então eu vou estar compartilhando com vocês, dando minhas impressões sobre o trailer de Payday Stealth que saiu, acho que foi hoje, 10 horas atrás saiu, mas eu achei sensacional, Payday 3 chega dia 21 de setembro, tá no lançamento, já coloca na wishlist do Steam, é caro, é caro, mas faz 10 anos que saiu o Payday 2, quando o Payday 2 saiu, eram uns 80 reais, só pra vocês saberem, muita gente joga hoje e não sabe disso, tá? Cara, graficamente não tenho o que falar, Anguini Nova, fase nova, surf... Cara, graficamente, olha o guarda, cara, as ações de corpo, tudo, muito melhor. Olha isso, vamos voltar aqui um pouquinho, olha o laser mudando, cara. Cara, isso aqui, vamos falar na verdade, existia lá, por exemplo, o Yacht, que tinha aquele que ia mudando, por exemplo, também tinha no Workstation, ia mudando, mas sempre reto, e tinha na porta do Big Bank aquele que era os dois, mas você podia desativar. Esse tipo de coisa aqui, cara, dois lasers trocando na diagonal, eu não lembro ter visto um Payday 2, cara. Sensacional, é uma novidade muito boa, tá? Essas luzes aqui embaixo, eu achei bem da hora. Olha que legal os caras andando agachado, cara, muito mais bonito do que é o Payday 2, né, cara? Muito mais realista, muito da hora. Aqui ele não mostra, ele sacou alguma coisa do bolso ali e matou o guarda. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, vai dar pra ver, aqui um pouquinho pra frente, atrás aqui, olha lá. É a mesma coisa, no Payday 2 tem o Shirookin, tem aquela cartinha de baralho que você pode usar, aqui nenhuma novidade, a gente já viu o que sabe. Só que me estranhou o seguinte, cara, esse guarda aqui, ele não respondeu o pager, tá? Olha lá, ele matou e foi embora. Não entendi se não vai ter pager, ou aquele guarda não tem pager. Outra novidade aqui, cara, olha essa bomba, tipo, o cara solta aqui no chão, ó. Aqui, ó, repara que ele vai soltar alguma coisa aqui, alguma bomba tóxica, alguma bomba de fumaça, parece uma bomba de efeito moral, tá? O cara vai começar a tossir e ele pega o guarda por trás. Cara, isso aqui não existia antes, velho. Olha lá. Putz, sensacional, cara, isso aqui pra você render o guarda muito melhor. Ó, cara, cortando vidro, velho, isso aqui, antes você chegava, ele apertava e ficava só aquela barrinha, assim, ó, acabou. Olha a diferença disso aqui, cara. Muito massa, velho. Olha aqui, ó, outra coisa que eu achei que é uma novidade. Ele jogou alguma coisa na câmera ali, me pareceu alguma coisa, tipo, um molotov, deixa eu ver aqui se eu consigo parar na hora. Não deu pra ver, cara, mas ele jogou alguma coisa na câmera ali. É uma câmera, e é uma câmera daquelas que tem até o nível Overkill, do 2, tá? Ela não é aquela caixa uma grandona, então você consegue destruir ela. Aqui eu não sei se isso teria um problema, tá? Mas, enfim, é uma novidade, você não tem uma coisa que você consegue jogar assim, ó, e faz essas faíscas aqui, muito bonito, cara. Normalmente cortando vidro, também muito mais bonito, né, cara? Muito legal. E até aqui a parte da fuga é nenhuma novidade, né? Mas olha isso aqui, cara, que da hora isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Cara, isso aqui, será que você é espotado de longe assim, se esse cara te vê, meu? Muito massa, velho. Muito bom. Pei nem 3, dia 21 de setembro, com certeza. Contem comigo pra esse jogo. Vou poluir o canal de conteúdo de Pei nem 3 por aqui, beleza? Eu gostei demais, espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam aqui nos comentários. Tchau, 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 tchau.